Eu não consigo controlar meus sentimentos Nem entender tudo que tenho passado Na ânsia louca de te ver como eu lamento E no destino eterno apaixonado Como não posso impedir seus levaneios Guardo no peito um coração cheio de amor Vou decidir, sei que vou achar o meio E conseguir o seu carinho e seu calor Não vou deixar, meu bem Você fugir dos braços meus Eu vou lhe dar amor Tudo aquilo que for meu Não vou deixar, meu bem Você fugir dos braços meus Eu vou lhe dar amor Tudo aquilo que for meu Como não posso impedir seus levaneios Guardo no peito um coração cheio de amor Vou decidir, sei que vou achar o meio Eu vou lhe dar amor De conseguir o seu carinho e seu calor Não vou deixar, meu bem Você fugir dos braços meus Eu vou lhe dar amor Tudo aquilo que for meu Tudo aquilo que for meu Eu vou deixar, meu bem Eu vou deixar, meu bem Eu vou deixar, meu bem Eu vou deixar, meu bem